Claro que o momento do pensamento, como eu disse, positivo, para que o Ricardo possa responder bem. E amanhã, sem que a gente entrar em campo, procurar desligar o máximo disso, porque não adianta a gente também entrar em campo amanhã e com isso tudo na cabeça, procurar desligar aqui dentro, naqueles 90 minutos, para poder jogar por ele, se dedicar ao máximo, porque o padrão de jogo, tudo que envolve o Vasco nessa situação hoje, campeão da Copa do Brasil, buscando a liderança do campeonato, isso tudo é um reflexo do Ricardo. Ele conseguiu deixar a equipe dessa maneira, conseguiu montar uma equipe competitiva e amanhã, sem dúvida, a gente vai estar com o Cristóvão, mas como se tivesse o Ricardo junto com a gente ali amanhã, para a gente vencer essa partida e sim, depois do jogo, a gente procurar ver novamente o que foi de bom. E aí E aí E aí Amém.